Aqui no município de Rolim de Moura, interior de Rondônia, foi registrado um fato inusitado. Uma jovem de apenas 19 anos procurou a unidade aqui de pronto atendimento, a UPA. Segundo ela, estava sentindo dores abdominais. Ela foi atendida pelo médico, até então eram realmente dores abdominais. Porém, com o passar do tempo, se descobriu um outro fato. Mas quem vai contar para você que está em casa é o Ronilson Gonçalves, que é a diretor aqui da UPA, que vai explicar um pouco mais essa situação que acabou chamando a atenção e repercutindo também aqui no município. Ontem à noite aqui na UPA, a paciente não é de Rolim de Moura, é da cidade vizinha. E ela chegou realmente, segundo hoje eu estava conversando com as meninas aqui, foi uma alegria imensa das pessoas contar a história que aconteceu. Também já aconteceu várias vezes comigo em ambulância, em hospital, então esses fatos acontecem. E ela chegou com dor abdominal, segundo ela, ela não sabia também da gravidez, que às vezes é um pouco meio complicada a situação, né, fala, não, mas uma gravidez, uma criança chuta, uma criança se mexe, mas ela, segundo ela, não sentiu nada. Chegou, falou todos os fatos das dores. O médico consultou, mandou para tomar medicação. E quando chegou aqui na clínica, ali no postinho, foi quando ela falou que estava saindo alguma coisa, abriu a perna e a criança caiu, até caiu no chão, né, porque não estava ninguém para segurando. Aí os técnicos enfermários vêm correndo e segurou a criança, limpou, cortou o cordão umbilical, tirou a placenta e a paciente foi encaminhada para o hospital municipal juntamente com a criança. A criança está bem, 100%. Olha, e a informação que eu tenho é que está bem, está bem a mãe, está bem a criança. Então são coisas que acontecem e está tudo normal por enquanto, né. É um fato, na verdade, que pega todo mundo preparado porque ninguém está esperando fazer um parto dessa forma. É um parto normal. É porque, por se tratar de uma UPA, né, unidade de pronto atendimento, esses atendimentos não são feitos aqui. Aí quando chega e a paciente também não sabe que está gestante, aí acontece o que aconteceu. É uma situação que o pessoal está preparado para fazer isso, mas não naquele momento, ou naquele exato momento, porque ninguém está pronto para isso. Mas de repente acontece, o povo se desdobra e dá conta do recado. Agora ela foi encaminhada para o hospital municipal, né, como você falou, mas não se tem notícia da situação, como que ela está, como que a criança está, é menino, menina. Isso não, essa informação não tem. Porque eu cheguei aqui, daí eu perguntei para os meninos como é que foi a história, né. Aí se encaminhou para o hospital para cuidados da pediatra e a paciente, aos cuidados do médico lá que cuida deles da obstetra, né, para cuidar da mãe, provavelmente deve estar tudo bem. E aí E aí